Preste atenção neste caso, um brasileiro está sendo procurado pela polícia americana por esfaquear quatro pessoas em um bar nos Estados Unidos. O suspeito é de Minas Gerais e é pra lá que nós vamos agora falar com a repórter Kiwani Rodrigues. Pra que ela conte pra gente, Kiwani, como foi esse ataque. Bom dia pra você. Bom dia, Cesar. Segundo a polícia local, Dione Dalton, Cimine Freitas, de 26 anos, atacou as pessoas durante uma briga e fugiu. Ele é de Governador Valadares, aqui no leste de Minas Gerais. O crime aconteceu na cidade de Woodson, no estado de Massachusetts. As vítimas tiveram ferimentos graves e foram levadas para um hospital. Dione tem várias passagens pela polícia aqui em Minas, como lesão corporal, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.